Terceira, beleza, pegou o boné, sete pontos, continua, olha ali Bianca, meu Deus, olha na tela, vai virar, vai te ajudar tudo, vira a figura, vira a figura, vai Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Golve Golve? Golve. Ah tá, Golve, estamos aqui no Super Golpe Drive, estamos com uma banquinha de 250 e hoje a Bianca vai quebrar, vambora. E hoje o Paulão vai tomar no Fudikos. Tomar não. Não, estamos gravando. Vamos lá. Por que você está segurando na minha mão? Você quer jogar? Vai então. Ela está com a mão em cima da minha. Desculpe, eu estava tão focada. Eu esqueço, galera. Ai, falta o carro. Ia virar a menininha. Aqui se virar três meninas do Golfe. Nossa, olha a luva. Mano, ia virar tudo, tudo. Vira três menininhas, ela conecta, ela vira igual. Aí ó, se vier duas, não conecta. Começamos com 250, né, mas vamos lá. Tá. Tem que vir um 10 na terceira. Aí, pegou. Beleza, vai virar. Agora vai virar só. Nossa, se... Isso, continua, continua. Se conectar mais é melhor ainda. Tem que virar 10. Ô, luva. Nossa, se virar a luva. Nossa, se virar a luva. Nossa, olha o K. Olha o K na segunda. Ai. De novo, cara. É três ou quatro? É quatro. Esses daí geralmente são sempre quatro. Que tem essas conexões, assim, caindo e tal. Maiorzão. Ah, não. O que nós jogou lá era três, né? Aí não tem o que fazer. Já era. Travou. Beleza. Vai virar. Vai virar. Só que tem que virar, acho que J ou bolinha. Isso, J ou bolinha. O A. J ou bolinha ou A? J. Só que agora o J vai travar. Beleza. Vezes três. Boa. Continua. Ai, faltou uma. Faltou uma jogadora de gol. Cara, na segunda. Veio. O K na terceira. O K na terceira. Ou a buchilinha na primeira. Buchilinha? Para, amor. Aqui, tipo, é da hora que às vezes ele vai... Ele vem um monte de menininha jogadora de golfe. Um monte. Aí, porra. Quando conectar bastante. Até a esquina. Ó, bolinha de golfe. Ah, vai travar. Tá, vamos lá. Vamos na confiança. Vamos na contenção, tá ligado? Tá. Ah, a gente tem que vir um 10. Tô clicando tudo. Mas é, só pôr no tubo, né? Jubilão. Não vai ter que quebrar meu mouse. É novo, tá? Obrigado. Nossa, quanta bolinha de golfe. Ah, conectou boa. Faltou uma. Ela vai se fechar. Nossa, olha a luva de novo. Olha o K. Pena que não vai dar. Nossa. Nossa, pegou. Tá, olha o A. O A até a esquina. Vira A. Vira A. Vai até a esquina. Vai até a esquina. Ah, mano. Era até a esquina. Faltou um A ainda na terceira. Um A na terceira. Tem chance. Tá multiplicado vezes três. Ah. Nossa, eu não faço nem ideia quanto que seria. Aí. Travou. Fechou. Travou, travou. Nossa. Tá. A na terceira. Ué, tá difícil de vir. Ele tá difícil de continuar. Ele inter... 10 da terceira. Hum, o K na segunda. Ia virar pirulitão. Jogador de gol. Eita, amigo. Lá ele. Lá ele. Lá ele. 10 da terceira. Ah. Não, não. Vamos lá, golpão. Fala pra tu, Viola. Parece que tá ruim, hein? Parece. Vamos catar um bônus de 20 aqui, ver como é que tá o bônus. Se tiver ruim, ainda vai pra outro. Compensa ficar, não. Esse bônus. Ó, vai virar aqui. Quer ver? A hora que eu relei no mouse, o negócio muda. Não tem condição, ó. Vai ter que virar só esse três. Jota aqui e chapéu. Pô, virou bem, tá? Nossa, olha. Virou a situação, hein? Quando você relou no mouse, hein? Ó. Falou. Relando no mouse, já causa medo na Bianca. Causa mesmo. Nossa, que medo. Ó, vamos ver quanto que é. É isso aqui mesmo, bora. Nossa. Tenho mais, mano. Tenho mais, hein? Toda rodada. Vai ser aqui que a gente vai ver se a gente vai jogar ou não. Vamos lá. Se for ruim também, a gente vai embora. Subir daqui. Vamos lá. Ah, olha o tanto de ar que poderia virar. Beleza. O ruim que... Tem que vir três. Vira o som. É, tem que ser três igual. Tá. Pegou. Conectou as menininhas bastante. Meu Deus. Vira a figura. Vira a figura. Vira a luva. Vira a luva. Ah, virou o quê? Tá, vezes cinco. Chapéu na terceira. Não, não veio. Multiplicador fica, Bianca. Olha lá, ele fica e conecta tudo. Não precisa ativar ele. Beleza. Tá, mas eu vou jogar. Ai, faltou uma bola na primeira. Ai. Sacou. Chapéu. Chapéu. Tem pila. K na segunda. K na segunda. Pegou. Pegou. Quanto? Dois cinquenta, tinha que ir a mais. Mas vai virar menininha, beleza. Tem que virar um J. Ouvi o J agora. Tem que virar J. Nossa. Beleza, tá conectou. Conectou. Conectou porque tem um yield. J na terceira. Veio. Veio. Ah, acho que agora vai... Vai virar. Nossa. Caraca, tem chance. Vem o yield na quarta. Vira. Não sei o que tem que virar. Vira menininha. Vira menininha. Ah, é difícil. Se J é difícil, imagina a menininha. Chapéu. Tá. Mano, o multiplicador tá alto agora, Bianca. Temos com 12x. É só continuar conectando. Beleza. Bonezinho na segunda. Pegou o bonezinho. Só chamava, Bianca chamou, veio. Ah, agora se fechou. Quando vem ela, ela multiplica. Tem que conectar mais delas. Vai, vai. Mais uma. Foi 30 o bônus. Nice, Bianca. Vai virar. Virou. O ruim tem que virar o que tá na primeira. Tem tudo. Praticamente tudo. Beleza. Beleza, tá. Virou uma menininha. Car na segunda. Ai, não continuou, velho. Praticamente vai devolver se continuar assim. Vai conectar mais. Ai, só faltou uma. Vai se fechar. Vai se fechar. Vai que tem chance, por favor. Última. Nossa, faltou um. Fechou. Eu quero mais uma. Vai. Tá comigo nessa? Tô. Mas é mais uma de 30 ou uma maior? Aliás. Tá, de 60 ou de 80? Você que sabe. Vai no de 80. 80? Vai nessa. Depois vai pegar outra. Será que ela devolver um pouco essa aqui? Nós tentamos até ele conectar uma. Até sim, né? Tá, vamos lá. Beleza. Tem que vir a bolinha na terceira. Ai. Vamos, ele tem que começar a multiplicar já. Veio a bolinha. Nossa, conectou muita coisa. Meu Deus. Oh, meu Deus. Até caiu a net. Pera, calma, calma que a gente já volta. A hora que aparecer carregar, eu já tenho que voltar aí. Pronto. Porque senão não vai pegar a entrada. Toma. Olha lá. Virou cá, velho. 3 pila. Ah, muito difícil. Virou logo o cá, porque tem que ter virado outra coisa. Mas ganhou um multiplicador. Vamos. Nossa, eu vim aqui na terceira. Tá. 10 na terceira. Nossa. Faltou um. Vai se fechar. Pila do mamãe. Nossa, tá péssimo. Tá ruim essa. Esse foi. Nossa, era a chance de conectar tudo, velho. E devolver, ó. Tá, vai virar, vai virar. Vira a bola. Vira a bolota. Vira sim. Devolveu dois pontos, vem a bolota. Ah. Mano, isso aqui foi ruim, hein. Foi péssimo. Mais um só e vamos embora. De 80 agora ou de... Mostra. 75 esse. Vai, esse é o último. Bora. Ai, Paulão, quebra a banca. Eu acho que eu tô tentando fazer rápido, sabe, clicar. E ele tá caindo, porque a internet trava. Tomara que venha mais... Mais bola de gol. Ah, veio. Veio uma mais. Tira isso aqui da sua mão, mano. Presta atenção. Tô gostando. Você fica olhando pra esse negócio. Não fica olhando. Olha isso. Conta a bola. Ai. Ô, boné. Ô, boné. Olha o J, olha o J. O boné não vai dar. Hum, ferrou. Tinha que ter vindo 10. Nossa, tá ruim, hein. Pra caramba, mano. Muito ruim. Acho que vai ser F. Calma, mas ainda tem 7 rodadas, hein. É, tem bastante. Chance, Paulão. Não desista. Não desisti. Ai. Beleza. Tem que virar aqui. Ô, boné. Boné. Nossa, boné, pelo amor de Deus. Boné. Vai. Tá bom, tá bom. Nossa, agora você vai achar, mano. Não, não vai ainda. Ai, faltou um boné na primeira. Pegou a bolota. Beleza. Nossa, vai. Agora é a hora. Agora é a hora do boné, de novo. Vira o boné. Vira o boné. Vira o boné. Vai, vai, vai. Filha da mãe, né? Olha o 10 na terceira. Beleza. Pegou. Nossa, pegou o boné. 7 pontos, continua. Olha ali, Bianca. Meu Deus. Olha na tela. Vai virar, vai te ajudar tudo. Meu Deus. Vira a figura. Vai. Figura. Vai. Figura. Ah, vai, tá bom. 28 pontos. Vai, vai. 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 400 pila. Do nada. Do nada. Do nada. Achamos que estava quebrado. Do nada. Meu Deus, Bianca. Mano. Meu Deus. Do nada. 28 pontos. Deu multiplicado. 28 pila vezes 14, mano. Chama, Biancão. Confia no golfezão. Hanna, 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 Hanna. Chama no 1. 520 redondinho. 520 redondinho. Bora. Nossa, mano. Não, não, não. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Uh. Já vai conectar. Vamos pegar o de 30. Mano, se eu não pegar 5, eu vou chorar. Mano, está aí, ó. Calma, calma. Então, sim, sim. Vem a bota na segunda. Ai. Ó, vai dar certinho. Não é possível que o de 30 não vai devolver 28. Ou não vai devolver 2. Ele só tem que devolver 2 quanto? 1 e 30. 1 e 30. Então, bora. Ó, mano. Cara, se eu não devolver 1 e 30, mais um bônus, hein? Eu saio inteira. Vamos lá. Se eu não devolver 1 e 30, 1 e 30. 1 e 30. 1 e 30. Beleza. Opa, está quase. Ah, já devolveu. Já devolveu. Beleza. Agora é só? Vira a luva. Luva, 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 luva. Vira 10. Nuno. Tá, 1 ponto. Nossa, olha. Ó, meu Deus. Tá, já devolveu o que eu não queria. Agora? Vamos nessa. Só pelo entretenimento. Ah, e a menininha, Bianca. Ou o cara? Jota. Já tomou 27, hein? Ah, na terceira? Ah, e tem comigo lá. Dá pra borrar de novo. Aquilo lá foi sensacional, velho. Deu 28 e nó. Que loucura. Ixi, agora... Ah, mas foi... Lá estava bem desistido também. Deu nada. Não, eu já tinha quase desistido. Eu já tinha. É, não foi... Não, você se vira, né? Agora não vai conectar o tamanho. Minha cara desanimada. Aham. Tem que virar... Ah, não vai virar nada. Tinha que vir o quê aqui? Nossa! Vai até a esquina. Meu Deus. Tem que virar cá. Calma. Ou 10. Ai, velho. E até a esquina. Viu lá. Pegou lá. Pegou. Olha o cá. Você fechou. Olha o cá. Piu. Ai, meu Deus. 30, 30, 30. Vira a fila. Vira qualquer coisa. A ou J. Ai, virou logo o que eu precisava. Mas tá, beleza. Agora pode meter o redondinho aí. Olha lá. Redondinho do Paulão. Aí, vai. Opa. Vai até 35. Vai que dá uma conexão e bate 540. Dale, dale. Good night. Good night. Aê. Forrinha, né? Forrinha não. Forrona. Forrona, filho. Forrona, papai. Meu Deus, calma. Para de mexer. Cadê? Foi mal chefe. Tamo nessa. Isso, galera. primeira vez que a gente forra aqui, tá? Aham. Nunca tinha forrado. Nunca, 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 nunca. Sempre que a gente jogava era pum, pum, pum. Mas dessa vez, meu amigo. Dessa vez foi diferente, Paulo. Quantas vezes a gente jogou? Acho que umas 3, 4. Umas 3, 4. Só que as 3, 4 foi, ó. Pum, pum na orinha do Paulão. E agora, essa valeu pelas 3 que a gente jogou. Isso, galera. Um grande abraço para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Curte e comenta muito esse vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Beijo na bunda. Até segunda.